Vamos terminar como ganhar uma cabeça de graça aqui. Ó gente, vocês tem que entrar, deixa eu procurar aqui o jogo. Espera. Bom, aqui, vocês tem que entrar aqui nesse jogo. Olha, ele é de chiquititas e aí se vocês coisarem, aqui vocês compram ele, né? Olha, dá pra entrar nesse jogo, se vocês quiserem. Deixa eu ver se tem que entrar. Nossa, agora o Adopt Me tem que coisar. Mas dá também, olha, deixa eu ver se é esse. Não, também dá. Cadê, gente? Será que é esse aqui? E sobre o Corinthians na Copa Sul-Americana, é a segunda melhor campanha da competição. Só atrás do Racing, da Argentina. O Corinthians ainda tem o terceiro melhor ataque e a melhor defesa. Espera aí. Três gols sofridos e esse já é o oitavo jogo. Gente, olha, eu vou procurar o jogo aqui. É, o Corinthians enfrentou o Racing. Gente. Espera aí, que eu tô procurada. Hoje eu vou procurar o jogo, gente. Será que é esse? Não. Espera aí. Deixa eu ver se eu vou achar. Olha, é esse aqui. O UPD sobreviva quarta-feira, o assassino. Que é esse jogo aqui. A vanguinha. Você tem que entrar, gente. Vocês tem que entrar. Aí vocês tem que subir aqui. Aí vocês tem que dar três pulos. A gente tem que morrer três vezes. Me mata. Me mata. Essas são três vezes. Aqui. Gente, lembrando que é essa cabeça aqui que eu vou ensinar, ó. Aqui é o tom. Mais uma. Mais uma. Gente, eu tô acabando aqui que o vídeo é muito longo. Só que o vídeo tem três minutos. É novo, gente. O que é o último? O último? Agora. Vocês tem que tentar fazer esse parque. Tem que tirar o outro lado. O de cada um. Só o mesmo barco. Ah, não. Vocês tem que fazer isso, gente. Parque. Cadê? Parque. Passado. Tem que subir essa cabinha. Ah, meu Deus. Tá com a minha vanguinha. Ah, meu Deus. 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 aqui aqui ai 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 tem pequenos tentativas ai 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 meu deus gente esta aqui ai ai meu deus agora vai gente que 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 qu E aí vocês vão no catálogo, vão aqui, assim, clicar nisso. Aí vocês vão em cabeça e corpo, essas tem a cabeça, aí se você tiver com qualquer cabeça, essa, essa, qualquer uma, vocês vão conseguir, ó, tô com essa, por exemplo, aí eu consigo tirar ela, não, na verdade é que eu esqueci, ó, se você tava com essa cabeça, ou essa, essa cabeça aqui, aí você clica nela e você vai ter essa cabecinha, só, mas só, se você fizer esse negócio aqui que eu mostrei.